Nesse vídeo vamos conversar sobre 5 maneiras de prevenir o câncer. Olá, meu nome é Renato Barra, sou médico. Primeira recomendação, evite o tabagismo. Nós sabemos que o tabaco é responsável por mais de 1 terço de todos os casos de câncer. Então por isso, caso você fume, procure ajuda. Procure parar de fumar. Segundo, pratique uma alimentação saudável e equilibrada. Como alimentos ricos em nutrientes, frutas, legumes, grãos integraus, proteínas magras. Evite alimentos gordurosos, processados, com alto teor de gordura, açúcar. Reduza também o excesso de bebida alcoólica. Terceira recomendação na prevenção do câncer é praticar atividade física regular. Então busque realizar caminhadas, ou mesmo corrida, musculação, pelo menos 30 minutos por dia. Nós sabemos que o exercício físico regular reduz o risco de câncer, câncer de mama, câncer de colo, câncer de intestino, entre outros tipos de câncer. E a quarta recomendação, realizar exames de rotina e procurar um médico pelo menos uma vez ao ano. E realizar exames de imagem, como por exemplo, a mamografia, colonoscopia, exames de papanicolau, entre outros. E a quinta e última recomendação é evitar a exposição solar excessiva, sobretudo no horário mais crítico, de 10 da manhã às 4 horas da tarde. E você, seguindo todas as recomendações a médio prazo, as chances do surgimento de um câncer reduzem significativamente. Para mais informações sobre como manter uma boa qualidade de vida, acesse o nosso site. Um grande abraço e até a próxima!